Quente ainda hoje, mas tem essa notícia de chuva para amanhã e é o que estão pedindo os moradores de Santa Isabel, entre tantos outros. Mas é que eles voltam a enfrentar falta de água. O nível do ribeirão Araquara, que abastece a maior parte do município, está em apenas 10 centímetros. Em alguns pontos tem mais terra do que água. Para ter uma ideia, um morador está indo até a cidade vizinha para dar conta de fazer os serviços de casa. É uma situação que, claro, preocupa e muito. Este outro morador aposta na solidariedade. Começou o dia rodando 15 quilômetros de carro para ir buscar água para ele e para os vizinhos. No sítio, ver se a gente consegue um pouco de água, né? Para estar colocando o banheiro e estar fazendo comida, porque a gente está perdendo de trabalho, não consegue fazer um lanche para estar levando. Então, vamos ver se consegue água para o básico, para mim e para os meus vizinhos. O Diário TV acompanha a situação de Santa Isabel desde o início do ano. Foi quando o ribeirão Araquara, que abastece a maior parte da cidade, estava com um nível baixo, 70 centímetros.